Oi, pessoal, meu nome é Gildo Sibenberg, sou o fundador do Quadrado Express. A nossa proposta é facilitar a vida de todos os moradores em condomínios residenciais. A gente percebeu uma mudança no comportamento de consumo, diferente dos tempos dos nossos pais, hoje a gente não tem mais a dispensa em casa. Então, a ida aos supermercados passou a ser algo de rotina constantemente para resolver problemas do dia a dia. Porém, nem todas as pessoas gostam de ir ao supermercado. Para muitos, falta tempo, é desgastante, são hipermercados, difícil de estacionar, difícil de comprar. Então, a modalidade do Quadrado Express, do mini mercado autônomo, traz essa facilidade para dentro da tua casa. Qual que é o nosso projeto? A gente instala lojas autônomas dentro de condomínios e empresas, sem custo nenhum para o condomínio. E a gente opera 24 horas, 7 dias por semana, com mais de 500 itens à disposição dos moradores. Então, imagina que em um determinado momento tu está em casa, vai fazer um churrasco e percebe que está sem o carvão. Tu desce na nossa loja e pega o carvão. Precisa de alguma coisa de merenda ou lanche para as crianças levarem para a escola? Desce na nossa loja e está resolvido o teu problema. Nós estamos operando, como eu disse, 24 horas, 7 dias por semana, e somos a única operação de varejo de alimentação que nunca fecha, na medida que a gente está à disposição, sempre que o morador precisa. O mix é composto por mais de 500 itens, desde higiene e beleza, bebidas, produtos para churrasco, congelados, massas, todos os itens que a gente encontra no mini mercado de bairro. E esse é um ponto super importante. Preços. O posicionamento de preço que a gente oferece é um preço justo comparado a um mercado de bairro, para que o morador entenda que vale a pena fazer compras dentro da sua própria casa e não saia em busca de um produto. Nos últimos nove meses, desde que nós fundamos a operação, nós já abrimos 22 lojas, estamos em plena expansão, e o nosso convite é que vocês possam vir fazer parte do nosso projeto e voar com o nosso quadrado. O nosso mix de produto oferece todo tipo de item que você precisa no seu dia a dia para resolver alguma necessidade dentro de casa. Vocês podem olhar que a gente tem desde a linha de higiene e beleza, alimentação. Então, a ideia é que realmente você possa, a qualquer momento do dia, pegar o elevador, descer até a loja no seu condomínio, realizar as compras de maneira fácil e rápida. O nosso sistema funciona na ideia de PEG, SCANEI e PAG, e eu vou mostrar para vocês como é simples a nossa operação. Nosso modelo de operação é extremamente simples. Depois de escolher o produto na prateleira ou geladeira, basta fazer o pagamento ou através do aplicativo diretamente no celular, ou através do totem presente nas nossas lojas. Basta aproximar o produto do leitor, que ele é identificado, confirma o meu processo de compra, opto por débito ou crédito, insiro o cartão na leitora, e aguarda a conclusão da operação. Transação aprovada, a confirmação de que a compra foi feita, foi feita através da tela verde, e simples assim, já tem o meu produto.